E aí, beleza? James Howlett, Logan ou Wolverine é um dos heróis mutantes mais famosos da Marvel, sendo um dos mais populares entre os fãs. Ele é conhecido pela sua personalidade forte e seu baixinho barrodo. Nascido em uma família canadense rica no final do século XIX, foi forçado a abandonar sua família após a trágica manifestação de seus poderes mutantes, como a regeneração, garras de osso e seus sentidos aprimorados. Eu sou o Illuminati e vou te contar os poderes e fraquezas de Wolverine. O corpo de Wolverine se recupera naturalmente da maioria, se não de todos os ferimentos causados contra ele. Ele consegue regenerar desde órgãos, tecidos, ossos, cabelo e tudo do seu corpo que for danificado. Ele possui um dos fatores de cura mais poderosos da Marvel, e por esse fato, ele possui subpoderes vindo dessa habilidade, como por exemplo, Imunidade Contaminante. A cura natural de Wolverine permite que ele esteja imune a maioria dos venenos, doenças e a maioria das drogas. Um exemplo é que é extremamente difícil ele ficar intoxicado por álcool, e quando ele fica bêbado, o efeito passa em minutos e não sofre quase nada de ressaca. Resistência à fadiga. Wolverine é parcialmente resistente à fadiga, se cansando com mais dificuldade ao fazer atividades físicas. É envelhecimento desacelerado. Graças à sua regeneração, Wolverine possui um envelhecimento desacelerado, permitindo que ele viva anos e anos, e sua aparência envelheça apenas um ano, por exemplo. Garras Retráteis. O esqueleto de Logan possui seis garras de ossos retráteis, que saem em seu braço, rasgando sua carne e pele no processo. As garras são naturalmente afiadas. Além disso, os ossos são bem mais resistentes do que de humanos comuns. Após a sua injeção de adamantium, seus ossos se tornaram mais resistentes e afiados. Depois de anos e anos, e após a sua ressurreição, Logan desenvolveu um novo superpoder. Garras Quentes. Após a sua ressurreição, Logan desenvolveu a capacidade de esquentar suas garras a milhares de graus em segundos. Suas garras se tornaram tão quentes que ele consegue até mesmo causar a ignição de gasolina ao entrar em contato com ela. Sentidos Sobre-Humanos. Os sentidos de Wolverine são extremamente aguçados. O seu principal é o olfato. Semelhante a um cachorro, ele consegue astrear objetos e até mesmo pessoas apenas pelo olfato. Além de, identificar pessoas que estão te disfarçando pelo seu cheiro. Força Sobre-Humana. O Esqueleto de Adamantium Reforçados de Logan permite que ele suporte altos níveis de pressão física. Sua força também é aumentada para níveis aprimorados. Ele é capaz de levantar não mais de duas toneladas. Velocidade Sobre-Humana. Logan é capaz de se mover em uma velocidade sobre-humana. Homem-Aranha ficou surpreendido pela velocidade de Wolverine, que quase sempre consegue acompanhar a velocidade de Homem-Aranha, além de conseguir atacar pessoas antes mesmo que elas consigam apertar gatilhos de armas. Durabilidade Sobre-Humana. Wolverine tem a sua resistência física aumentada devido à combinação do seu fator de cura com seu Esqueleto de Adamantium. Reflexos e Agilidade Aprimorada. Logan possui um reflexo considerável. Ele já conseguiu até mesmo desviar das rajadas de Ciclone. Porém, esses reflexos também são graças aos seus sentidos. Empatia com Animais. Wolverine foi visto como capaz de entender as emoções dos animais ao seu redor e se comunicar com eles ao nível bem básico. Fraquezas. Com certeza, Wolverine possui uma quantidade de fraquezas considerável, sendo um dos que mais tem fraqueza desde que eu comecei esse quadro no canal. Suas fraquezas são... Sobrecarga Sensorial. Seus sentidos são uma vantagem, porém também uma desvantagem, pois seus sentidos podem ser sobrecarregados, como por exemplo, deixar-lhe sudo com mais facilidade ou causar bastante dor à sua audição. Garras Quentes. O seu poder de Garras Quentes possui um custo em sua fisiologia. Quando ele utiliza as Garras Quentes, toda a sua regeneração é desacelerada e se torna bem mais fraca. Afogamento. Wolverine, ser mantido debaixo d'água, pode matá-lo. E sua regeneração apenas faz com que ele fique em um estado de quase morte, prolongando sua dor. Wolverine também não gosta muito de água, pois ele se sente mais pesado, pelo fato de ter adamantium em seu corpo, que é um metal pesado. Lâmina Muramassa. A única vulnerabilidade específica de Wolverine conhecida até hoje. A eficiência do seu fator de cura mutante diminui drasticamente se ele sofrer ferimentos da Lâmina Muramassa. Adamantium. Aqui é um ponto mais extra, pois há alguns anos atrás, Wolverine foi morto após ser soterrado em Adamantium, e só voltou à vida anos e anos depois. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Já saia como é, né? Deixe seu like aí, seu comentário, fala aí de um outro personagem que vocês queiram ver. E é isso, até a próxima!